A solução da equação, ele quer a solução dessa equação, é... Aí você olha a log e já começa a tremer. Impressionante o poder que o log tem na vida de vocês, né? Todo mundo tem medo de log. Mas olha só, antes da gente começar essa questão, vamos trocar uma ideia relembrando as principais propriedades de log, galera. Ó, log de A vezes B é log de A mais log de B, tudo bem? Log de A sobre B é log de A menos log de B. E log de B, A é N vezes log de B base A, tudo bem? Vamos lá, olha pra cá, vamos recordar essas propriedades aqui de log. O que acontece nessas propriedades de log? Produto vira o quê? Soma, lembrando que tem que ser a mesma base, eles ficam na mesma base. E só pra recordar, se você não tá vendo a base, quem é? Ela é 10. Toda vez que você não vê a base do logaritmo, quer dizer que ela é 10, que é o logaritmo decimal, então não precisa colocar. Então, log de A vezes B é log de A mais log de B. Log de A sobre B é o quê? Log de A menos log de B, tudo bem? Então, ó, produto vira o quê? Soma, divisão vira diferença. E o expoente? Aí tu dá um peteleco, ele vem pra frente multiplicando. Tá? O expoente é a propriedade do peteleco, tudo bem? Vamos ver aqui, galera. Vamos que vamos. Salvando várias... Oi, Cã, DJ, porra, Márcio, meu parceiro da faculdade, professor de matemática também, tamo junto, moleque. Então, vamos lá. O que acontece aqui, galera? Vem aqui comigo. É, pessoal, propriedade. Se você botar ritmo, sabe, musiquinha? Como assim? Vamos lá comigo? Log de A. Faz aí em casa, faz aí em casa, hein? Log de A vezes B é o quê? É log de A mais log B, tudo bem? Então, faz aí. Log de A vezes B é o quê? É log de A mais log B, tudo bem? Bota ritmo, bota ritmo. Todo mundo cantando, JJ, geral, junto. Vamos lá. Log de A vezes B é log A mais log B. E é log de A, viu? Viu como é que a gente vai pra diferença? Bota ritmo, vamos lá. Log de A vezes B é o quê? É log A mais log B. E é log de A. Sobre B é o quê? Log de A menos log B, tudo bem? Então, bota ritmo aí e vai. Agora, joga no bate-papo aí quem fez. Vamos lá. Vamos lá. Log de A vezes B é o quê? Log de A mais log B. Show! Nunca mais esqueço isso. Show de bola. Não esquece mais, não. Então, ó. Galera, log de A vezes B é o quê? É log A mais log B. E o log de A sobre B é log A menos log B. E o expoente, Renato? O expoente é só dar um peteleco, né? Dá um peteleco, ele desce. Tudo bem? Vou botar uns números aqui só pra gente brincar. Olha pra cá. Log de 2 vezes 3, né? Opa! É produto aqui, né? Vira log de A mais log de B, né? Então, vai ficar log de 2 mais log de quanto? De 3. Tudo bem? Vou botar uns exemplos só pra gente treinar. Eu vou chegar onde eu quero. Calma aí. Olha pra cá. Log de 3 sobre 2. Vai ficar divisão. Log de A sobre B. Log de A menos log de B. Então, vai ficar log de 3 menos log de 2. Tudo bem, guerreiro? Tamo junto aí? Show de bola, então. Agora, pessoal, o expoente, ó. Log de 3 ao quadrado. Opa! Log de 3 ao quadrado, o que eu faço? Peteleco dele. Do peteleco, ele desce. Então, fica 2 vezes log de 3. Tudo bem? Ok. Propriedades básicas. Logaritmo tem que saber essas propriedades. Agora, eu vou chegar na questão, tá? Você dá o pause, copia. Eu vou chegar nessa questão aqui. O que acontece nessa questão aqui? Se eu tiver assim, ó. Log de 2 mais log de 3. Dá pra voltar. Por quê? Você, a propriedade, você pode fazer a ida e a volta. Mas, tem que ser a mesma base. Deixa isso anotado. Tem que ser a mesma base. Tá legal? Ok? Tem que ser a mesma base. Ó. Log de 2 mais log de 3. Aqui, eu tenho log de 2 mais log de 3. Olha pra cá. Eu tenho mais aqui, não tem, gente? Tem ou não tenho mais aqui? É a mesma base? É. Então, eu posso trazer de volta pra multiplicação. Pode ficar log de 2 vezes 3. Ok ou não? Fala aí comigo. Vamos lá. Batucando essa moça. Show. Isso aí, ó. Agora, olha só. Faz um favor. Fala comigo. Agora. Log de 2 mais log de 3. Tô esperando aí. Tem um delay. Agora, vamos lá. Vamos voltar. O que que acontece aqui, galera? Você pode voltar. Ok? Vamos fazer outra aqui, ó. Tanto na diva. Ó. Log de 3 menos log de 2. Você pode voltar. Tem a diferença aqui, ó. Fica log de 3 sobre 2. Porque as bases são iguais. Tudo bem? Você sempre pode voltar. Ok? Então, dá o teu pause. Copia. Vamos pra próxima questão. Vamos lá. Vamos pra próxima questão. Vamos pra próxima questão não, né? Vamos pra questão. Você tem a questão aqui, ó. Olha pra cá. Log de x mais 1 na base 2. Mais log de x menos 1 na base 2. Igual a quanto? 3. 3. Amor! Olha pra cá, meu filho. Olha pra cá. Aqui, ó. A base é a mesma. E eu tenho uma soma aqui. Tem ou não tenho? Fala pra mim o que que a gente vai fazer. Tô aguardando aqui no bate-papo. Vai lá. Multi. Isso aí. Show. Multiplicar. É isso mesmo que nós temos que fazer. Nós vamos pegar e vamos multiplicar. Correto? Vai cair um produto notável. Isso aí. Multiplica. Multiplica. Não. Gabriel, não é isso não. Não vai fazer isso não, filha. Multiplicar. Não é somar, não. Multiplicação. Show de bola. Maravilha. Multiplica. Isso aí, galera. A galera entendeu a parada. Como as bases são iguais, eu tenho uma soma. Log, lembra? Log de A vezes B. É log A mais log B. Então, aqui tá log A mais log B. Vai virar o quê? Olha pra cá. Log na base 2 de x mais 1 vezes x menos 1. Igual a quanto? 3. Tudo bem? Até aí? Show de bola, né? Agora, o que a gente faz? Eleva e iguala. Isso daqui vai ficar x mais 1 vezes x menos 1 igual a 2 elevado a quanto? 3. Não é isso? Pra resolver o logaritmo. Tudo bem? Até aí? Galera, lembra do A mais B, produto notável. Vamos lá? Tem que estar no sangue, irmão. A mais B vezes A menos B. Correto ou não? Como é que eu faço A mais B vezes A menos B? Toda vez que for o produto da soma pela diferença, é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Tudo bem? Produto da soma pela diferença de dois termos. É o quê? O primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Sempre. Aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, isso daqui vai ficar x ao quadrado menos 1 ao quadrado, que é 1. E dois ao cubo dá 8. Tudo bem ou não? Show de bola isso aí? Produto da soma pela diferença. Show de bola, pô! Agora, galera, o que é que eu vou apagar aqui? O que é que eu vou fazer para resolver? Esse menos 1 está diminuindo. Vai para lá o quê, galera? Somando. Então, fica x ao quadrado igual a 8 mais 1. x ao quadrado igual a 9. Potência. Mudou de lado, virou o quê? Raiz. Só que, como é uma equação do segundo grau, tem que botar o mais ou menos, porque pode ser positiva ou negativa a raiz. Então, fica x igual a mais ou menos 3. E aí, você tem que x1 é menos 3 e x2 igual a 3. Muito cuidado! Atenção, hein, filho? Atenção, hein? Por quê? O agoniado, o taradinho, vai lá e ó... Esse não é o V da vitória, não. Por quê? Porque, cara, logaritmo, o logaritmando, que é esse cara aqui, não pode ser negativo. Exemplo, se tu pegar menos 3 e jogar aqui, ó, você tem x mais 1. Vai ficar menos 3 mais 1, menos 2. Ou seja, isso daqui é menos 2. Ele não pode, ele tem que ser positivo, maior que zero. Então, menos 3 não é a raiz. A raiz é 3 apenas. Então, qual é o gabarito, letra B de bucéfalo, né? Marca o Vzinho da vitória e se embora, né?